Pessoal, estamos aqui no jogo do Pig novamente, vamos lá, foi só o que começou aqui e nós estamos num acampamento. Gente, ok, tá tendo uma história aqui, né? Gente, é o capítulo 4 do Pig e eu sou, eu sou a Peppa Psicopata, galera, olha só, já começamos bem. E gente, tá aqui no jogo comigo a inscrita Camilla Maniblox e a Ibele, a Keri e a Dayana, que é minha amiga, e o Alex também, que é meu amigo. Então, galera, já deixa o seu like aqui, bora ver como é que eu vou ser aqui de Pig, gente, a Peppa, a Peppa doidona. Sou eu! Já tô até vendo no que vai dar isso aqui, gente, já tô até vendo. Bom que agora eu sei jogar um pouco mais, gente, porque eu viciei nesse jogo, então vamos esperar aqui que eu tenho... Aê! Gente, esse mapa é novo, então eu não faço ideia pra onde as pessoas vão, então bora lá, gente. Ai, tem um lobo ajudante aqui, gente, então isso é muito bom, tem um lobo aqui. Eu não sei se ele é ajudante ou o quê, mas enfim, gente, eu já vou correr atrás aqui da Ibele. Pá, já dei uma coisada na cabeça dela, gente. Ai, mas eu tô presa, nossa, eu quase pensei que eu tinha ficado preso ali já. Gente, olha esse mapa novo aqui, se eu fosse das pessoas que tem que escapar, eu não ia conseguir não. Então, opa, aqui, tá. Gente, já foi dois, já foi dois. Deixa eu colocar aqui uma armadilha, né. E agora, pra onde será que o resto do povo foi, hein, gente? Esse mapa, o bom é que esse mapa não tem cara de ser muito, assim, muito grande, então, né, tem umas chances pequenas de eu conseguir vencer. Vamos lá, é que a Peppa aqui é a Pepona, a Peppa Piga. Gente do céu, tá, pra onde eu vou? Eu vim de lá. Opa, eu vi a Dayana, eu vi a Dayanazinha, Dayanazinha. Nossa, a Dayana deve ver de muito longe, por causa das asas delas. Olha que a Piga aqui quer pegar a Dayana. Ó, o bicho vindo, moleque. Volta aqui, Dayana. Ai, o ruim que a Dayana, ela dá muito de hibre, gente, vocês não têm ideia. E esse lobo aí, pra que que serve? Gente, por que que tem um negócio na cabeça dela? Ih, gente, eu não tô sabendo de nada não, tá, gente? Eu sou bem, sou bem noob aqui nesse jogo, então, não me xinguem, galera. Bom, que agora eu sei jogar um pouco mais, gente. Mentira! Alex, 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 vem cá, Alex. O Pig, oxi! Eu fui congelada? O que que aconteceu? Eu só sei que esse lobo aí me ajudou, gente. Aí deu uma machadada na cabeça do Alex. Só sei disso, galera. Vamos lá, gente. Esse lobo aí, eu não sei o que que é esse lobo. Ai, eu quero sair daqui! Aê, finalmente estou livre. Eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eu estou vendo a Dayana aqui. E ela está com uma chave, gente. Hum, suspeito. Dayana, volta aqui. Ai, gente, sou muito lerda, né? Meu Deus do céu. Nossa, tem um lugar lá em cima. Nunca que eu ia reparar que tinha aquele lugar lá em cima. Ai, a Dayana vai ficar dando voltas aqui. E eu vou ficar indo de atrás, é? Hum, ela entrou na casa. Não, não entrou na casa. Lobo, me ajuda, lobinho, por favor. Será que só tem a Dayana? Sei não, hein, gente. Hum, já sei, gente. O que que eu vou fazer? Aqui. Aqui. Tá, beleza, gente. Vamos de atrás dela. Deixei algumas armadilhas ali, né? Pra ver se a gente pega alguém. Eu vou pro lado oposto que a Dayana tá indo. Sabe por aqui, gente? Porque vai que eu consigo, tipo... Meio que pegar ela de surpresa, sabe, gente? Esse é... Essa é minha estratégia aqui. Olha só, gente. Se a minha estratégia não deu certo, não é mesmo? Aqui, aqui, aqui. Ai, gente, eu não tô conseguindo. Ai, gente, que ódio. Aqui, 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 gente. Eu tenho que dar um jeito de ir na frente dela. Ai, não consegui, gente, alcançar a Dayana. Pera. Ai, gente, eu ia ficar nesse foge-foge aqui. Não vai dar em nada, né, galera? E eu perdi a Dayana agora. Eu nem sei se tem... Eu acho que só tem ela, gente. Porque eu não vi mais, gente. Ela pegou alguma coisa. Tá pegando fogo, bicho! Ai, Dayana. Vamos dar a volta, pera. Ela tá indo ali, gente. Ela tá indo aí. A gente vai por aqui, gente. Se ela tá indo por lá, a gente vai por cá. Olha só aqui, gente. Eu não sei, mas acho que esse triângulo que fica na cabeça dela deve ser pra ajudar. Sei lá. Não sei, não, gente. Eu só sei que eu estou sendo muito ruim aqui com o Pig, gente. Pelo amor de Deus. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Dayana! Que ódio! Gente, tá difícil, hein? Eu não consigo apagar a Dayana. Ai, meu Deus do céu. Ai, se ela ficasse presa na minha armadilha ainda. Gente, eu vou pelo outro lado. Pera, deixa eu ver pra onde ela vai. Eu vou ficar escondidinha aqui, ó. Aqui, ó, gente. Eu vou ficar escondida aqui. Aí a hora que ela passar aqui, eu dou um tabef na cabeça dela. Tipo, agora. Aê, consegui! Uh! Uh! E aí, gente? Uhul! Ganhei aqui como Pig. Boa, pessoal. Bora lá, então, pra próxima partida. Bora lá, pessoal. Estamos aqui no mapa tradicional do Pig. Então, vamos lá, gente. Ver se a gente vai conseguir... Vai conseguir escapar da Pig. Então, bora lá, gente. Olha, eu sei que agora a gente tem que pegar as chaves pra abrir as portas certas. E depois a gente vai pegando mais chave, abrindo mais porta. E pegando mais coisa pra escapar, gente. Resumindo, o que que tem que fazer aqui? E eu já peguei a verde, então, bora. Aí o Alex já vai pegar a chave vermelha, né? Gente, eu vou lá fora, né? Que eu tenho medo aqui da Pig. Precisamos de uma chave... De uma chave azul, ciano, né? Então, bora procurar essa chave ciano, gente. Eu espero não dar de cara com a Pig. Pelo amor de Deus, gente. Isso tudo é o que eu menos quero. Vou entrar aqui embaixo, no porão. Oi, fecha. Tá, a Dayana achou um martelo. Ai, gente. Não achei nenhuma chave até agora. Pera, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se a Pig não tá por aqui, né? Porque ninguém quer dar de cara com a Pig. Né, gente? Ai, meu Deus, a Pig. A Pig, a Pig, a Pig, a Pig, a Pig, a Pig. A Pig está chegando, comendo. Eu ia falar comendo, não sei porquê. Ah, abriu a passagem secreta. Que boa, gente. Uma engrenagem. Bora pegar aqui, então, essa engrenagem. Ah, mas a gente não tem a chave daqui ainda, né? Tem que achar a chave daqui pra abrir, né? Pra depois pegar a engrenagem, gente. Então, deixa eu deixar essa engrenagem aqui. Que fica mais perto, né? Depois pra gente voltar a pegar. Ai, gente. Onde é que será que vai estar? Ah, eu não tô achando nenhuma chave, galera. Deixa eu ver se a Pig não tá aqui, não. Gente, eu falo que é Pig, mas é brincadeira, tá? Que eu sei que é Pig. É um apelido carinhoso para essa Peppa psicopata aqui, gente. Vamos lá. Gente, eu não tô achando nenhuma chave. Não tô achando nada. Hum, pera. Deixa eu vir aqui. Tá, ela vai lá embaixo e a gente vai lá pra cima, gente. É isso aí. Bora lá. Corre, corre, corre. Fecha aqui pra atrasar o processo dela, né? Vamos subir lá em cima, galera. Sobe, 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 sobe. Aê. Uma chave vermelha. Onde é que tem lugar vermelho aqui, gente? Sei não, hein? Chave vermelha. Onde é que tem porta vermelha? Ixi, gente. Eu não lembro. Tá, deixa eu pular aqui. Tá. Hum, eu não me lembro, galera. Onde é que tem a chave vermelha? Ué, já abriram aqui? Meu Deus do céu. Ok. Escapamos, gente. Escapamos aqui da Peppa. Não ajusto. Bora lá, gente. Começou aqui de novo. Então, vamos lá procurar as coisas. Eu já vou subir lá pra cima, né? Que não sei por quê, mas eu vou. Ok, preciso de uma chave vermelha, gente. Onde é que eu vou achar uma chave vermelha? Ok, eu vou pra cá. Acho que alguém tem que achar a chave verde antes de tudo, né, gente? Ah, eu não sei, gente. Eu só sei que eu achei uma chave roxa. Onde é que eu tinha visto um lugar pra botar a chave roxa, gente? Eu não lembro. Pera, será que é por aqui? Peraí, que a Diana vai abrir aqui a porta verde. Tá, ali tem... Ah, é vermelha lá em cima. Tá. Ah, eu vou pegar a vermelha, então, gente. Pegar a vermelha. E vou subir lá pra cima, galera. Então, bora lá. Ai, meu Deus. Ai, é a Suzy, gente. É a Suzy. Eu sou a Suzy. A amiga da Peppa. Então, bora correr aqui da Suzy, gente. Pra Suzy não nos pegar. Vamos lá. Que eu já vou abrir aqui a vermelha. Boa. E aqui, azul é lá de baixo. Azul é lá de baixo. Tá, enquanto o Alex, ele vai lá pra baixo. Eu vou ver o que tem mais por aqui, gente. Tá, aqui tem que ativar o negocinho. E aqui, acho que vai precisar daquele negocinho, né? Ah, tá. Preciso daquela chave ali, gente. Então, bora procurar aquela chave. Que eu não faço ideia onde pode ter. Então, só vamos, galera. Ah, uma chave verde. Onde é que tá? Ah, não. Essa chave verde já foi, né? É, já foi. Tá, gente. Eu vou lá pra fora. Não vou, não. Não vou, não. Ai, não consigo fechar a porta. Não consigo fechar a porta. Porta, porta. Não consegue, né? Tá, ok, galera. E agora, pra onde vamos? Eu não sei. Tá, todo mundo já coisou aqui. Ah, tá. Era aqui, ó. Que tinha a coisa lilás. Mas agora eu nem lembro onde é que tá mais a coisa lilás. Gente, será que... Eu sinto que eles abriram aquela porta já. Eu não sei. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Não tá, Peppa, não. Não, então tá tudo beleza. Hum, tem uma chave... Tem uma coisa aqui, gente. Peguei, peguei. Não tem que colocar lá dentro? É, galera. Eu acho que tem que colocar lá dentro. Pera. Aqui, ó. Ai, que boa. Gente. Ai, a Pig. A Pig. A Pig. A Pig. Corre, corre, corre. A Pig não. É a Suzy. Ai, meu Deus. Tá, beleza. Ai, meu coração, galera. Vamos pegar isso aqui. Essa chave aqui. Ah, ela tá com a roxa. Ela tá com a roxa, gente. E agora? Eu vou fazer ela me seguir aqui, ó. Vem cá, menininha. Vem cá. Aqui, isso, isso, isso. Vem cá. Ai, meu Deus. Corre. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Isso, boa. O que é que tem? Tem uma coisa, gente. Tem uma arma. Boa. Pega aí, pega aí. Gente do céu. Tá, beleza. Aqui. Gente, onde é que será que eu uso essa coisa amarela? Acho que eu não uso, na verdade. Ai, gente. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Eu acho que a amarela já foi usada. Eu acho. Eu acho. Tá, aqui. Precisava... A gente precisa... Ai, a laranja. É isso aí. Bem isso que eu ia falar. Tá, vamos lá pra baixo agora, gente. E o que que tem aqui? Nada. Que legal, né? Não tem nada. Absolutamente nada. Ai, meu Deus. Eu vou fazer que nem a Júlia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Tomara que ela não me veja. Tomara que ela não me veja, galera. Não. Não, galera. Morri, pessoal. Ganhei. Mas, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Não liguem as minhas nubices aqui, mas espero que vocês tenham se divertido. Um salve e um beijo pra Keri2008, pra Ibelli, pra Camila ManiBlox, pro Alex Supremo e pra Dayana. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.